Estou feliz Fico triste quando te quero beijar E que me dizes que não Os meus olhos já fazem amor contigo Quero puxá-los para parar e não consigo O teu corpo tão moreno resolveu Ser para mim um castigo Sabes bem que o tempo que nos resta Para nós passa depressa As férias vão acabar e cada um irá para o seu lugar Vamos ter que nos amar este verão Num cantinho indiscreto à beira-mar E os beijos a que me disseste não Sei que os vais desejar Amor de verão não vou esquecer Loucura saber amar Que os beijos me deram prazer Quando te quis amar Amor de verão Loucura tão doce Adoro ver-te subir Quem dera que hoje não fosse O dia em que vais partir O dia em que vais partir Estou feliz por estar contigo neste dia tão bonito de verão Fico triste quando te quero beijar e que me dizes que não Os meus olhos já fazem de amor contigo Quero fechá-los para parar e não consigo O teu corpo tão moreno resolveu ser para mim um castigo Sabes bem que o tempo que nos resta para nós passa depressa As férias vão acabar e cada um irá para o seu lugar Vamos ter que nos amar este verão Num cantinho indiscreto ao ver a mar E os beijos e que me disseste não Sei que os vais desejar Amor de verão não vou esquecer Loucuras a ver amar E os beijos me deram prazer quando te quis amar Amor de verão loucura tão doce Adoro ver-te sumir Quem dera que hoje não fosse O dia em que vais partir Amor de verão não vou esquecer Loucuras a ver amar Loucuras a ver amar E os beijos me deram prazer quando te quis amar Amor de verão loucura tão doce Adoro ver-te sumir Quem dera que hoje não fosse Quem dera que hoje não fosse O dia em que vais partir Amor de verão não vou esquecer